Ela fica nervosa. Aí tem o quarto é pra cá ou pra cá? Esse aqui é o quarto de hóspede. Esse aqui é o quartinho de hóspede que eu fiz. Tá vendo? Pro hóspede ficar à vontade. Tem até armada. Se tu quiser dormir aí um dia, pode dormir. O hóspede é bem tratado aqui, cara. É, cama de casal. Pô, tem um escritóriozinho. Tem net, tem tudo. Tem tudo. Tá à vontade. Tem ar-condicionado. Tem assim o jogo de luzes que acompanha também. Se vier a Copacabana, pode dormir aqui. O hóspede não fica vendo o mar, não. É, não tem vista pro mar. Não tem vista pro mar. Aí quando deve ir à praça, ver o vizinho ali, tá bom também. Também não dá pra fazer um quarto de hóspede muito grande, senão fica muito tempo, né? Não, não, é isso. O quarto de hóspede não pode ser muito confortável não, porque, irmão, é foda. Exatamente. Apesar que aquele ali tá maneiro. Agora, isso aqui é a suíte máster do... Que? Isso aqui é onde a magia acontece. Aqui tudo acontece, ó. Botei esse marmorezinho aqui. Isso aqui ficou brega, pode falar. Não, cara, é diferente, bro. Isso aqui eu achei que foi demais. Aquele assim, nem se tivesse eu falaria. Ou falaria? Acho que eu falaria. Isso aí é esse brega. Pô, eu achei que esse aqui ficou demais, tá ligado? Eu achei que ficou maneiro. Na verdade, acho que tem que... Você tem que escolher. Ou uma coisa ou outra. É. Então você apaga aquela luz. Vou apagar pra tu ver como é que fica. Aí fica só o marmorezinho. É. Aí fica suave, né? É, aí maneiro. Luz debaixo da cama. Isso aqui é coisa de tarada, né? Luz debaixo da cama. É, isso aí é. Cara, isso aqui é um motel de luxo. Pra que a luz debaixo da cama? Não precisava também. Mas já tá aí... É o motel de luxo do Matheus. Já tá aí, vamos lá, né? Ó, poltroninha pra tu ficar... Cara, é uma criança brincando de Lego, né? Montando na casa. Se quiser pensar na vida, ó. Deita aqui, faz massagem. Divã, ó o divã. É o divã pra refletir, ter umas ideias. Já deu uma transada aqui, já? Ainda não. Eu tenho pena de... De gastar. Se a pessoa sentar aqui, eu falo... Calma aí, vai rasgar, rasgar, rasgar. Ficou cheio de... Só na cama mesmo. Só no simples. Cara, imagina a galera fazendo festa aqui. Tipo, bota um copo aquele. É, assim. Já vem com a camisa esfregando. O cara fala isso, eu tô até mal. Eu tô de chinelo aqui dentro da casa dele, cara. Eu vou tirar o chinelo. Tiozinho, o cara tá falando com tanto amor da casa dele aqui, cara. Pô, esse chão, cara. Ficou maluco esfregando assim o rejunte, limpando rejunte toda vez. Cara, tô ficando maluco com essa casa. Aqui. Tá vendo? Depois do seu Zeca é o problemático da parada, tá vendo?